Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori E o vídeo de hoje é mais um vlog comum do meu dia de Anacorea do Sul de quando eu morava lá Esse vídeo foi gravado numa quinta-feira e durante as quintas eu tinha aula de uma matéria chamada Economia da Coreia Eu acho que era esse o nome E nessa aula eu tinha um amigo muito especial que é o Eugênio que vocês vão ver nesse vlog Ele é do México Quinta-feira era um dia bem tranquilo, só tinha aula de manhã Então à tarde eu fiz umas compras que eu vou mostrar pra vocês Mas pro final do dia eu tentei comprar ingresso pro show do Wonaki Rock Que é a minha banda de rock japonesa preferida Se você nunca escutou, por favor, pesquise! É muito bom! Eu fui no show deles lá na Coreia, fui no show deles aqui no Brasil Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clica no gostei Também se inscreve no canal porque tá tendo vídeo todo dia aqui E é isso, vamos lá! Bora! Eu tô tipo muito atrasada, a aula já começou e aqui não pode chegar atrasada Eu juro que eu nunca chego atrasada, gente, é porque eu me distraí Porque eu tava fazendo meu trabalho do powerpoint que eu tinha falado, que eu ia fazer Fiquei fazendo aí quando eu vi a aula passou Oi gente, a gente tá no meio da aula gravando um vídeo Say hello to my vlog Que? What? Todo mundo, todo mundo, se eu gostou Existe o car, ó, constantly travou Mas meStation taso É tudo E aí, caramba! Caramba! É eu, meu turno! E aí, caramba! E aí, caramba! Gente, o tempo tá capetão, então tem que usar creme de mão Eu ia perguntar qual é o nome disso, mas você não sabe Creme de mão Para las manos Creme de mão Olha isso, 5 mil ônibus tentando passar tudo ao mesmo tempo Olha isso, gente E aí, o sinal vai abrir e a gente não vai conseguir atravessar Meu Deus do céu Eu só queria ir no 7-Eleven Tá todo mundo falando que eu tô usando saia Falando que a pessoa está usando saia Mas, gente, eu tô de meia calça E hoje, o tempo tá melhor do que ontem Então, tudo bem E eu já vi várias minas de saia Comida pronta Não sei o que comprar Ai, gente, eu amo muito tanto esse Mas por mim tem que ser apimentado, né? Ai, eu queria que não fosse apimentado A parte dos leites Tem leite do cacau? Não, isso não é cacau Que bicho é esse? É um leite novo Ai, que lindo Eu gosto desse aqui, leite de banana E aqui eu tenho tipo 2 plus 1 Você compra 2 e leva 1 de graça Aí você sempre pega É sempre gostos pra almoçar E tem arroz, ó Pra você comprar e pôr no micro-ondas Olha a parte do soju, ó Você consegue ficar bebão Por 3 reais A parte dos chás Que eu não gosto Mas tem uma galera que gosta dos chás Que o salgadinho E os doces Que já tô acabando, ó Já todo mundo pegou Sorvete Ai, os lamin, né? Não, não, não Não do that Eu vou pegar esse aqui Porque vem dois Em um só É mais barato Vem tuna e kimchi Mesmo que eu não goste de tuna Eu vou pegar esse aqui mesmo Qual você vai pegar? Ok A gente aqui não precisa pôr senha nada Você só põe o cartão e é isso aí Sem senha, sem assinatura Obrigado! Obrigado! Ixi, vamos de novo passar por todo o estresse Das calçadas da Coreia E ó... O carro está acionado no meio da calçada, gente Pelo amor de Deus Ó, se você for pegar ônibus, gente Tem que saber coreano, viu? Tem que ver no aplicativo como faz em inglês Porque ó, chega aqui e é tudo em coreano As passagens, tudo Como se fazia um sanduíche na Coreia Você põe tudo na pontinha Pra aparecer, mas atrás, ó Não tem nada Mais um enganado A geladeira da onde eu moro é comunitária pelo andar E aí você tem que pôr esse negócio aqui ó Pra falar seu nome, telefone, a data que vai vencer e o seu quarto Só que quando é rapidinho, gente Eu ponho sem nada mesmo Daqui a pouco eu vou tomar Eu não preciso não De boa Só pra mostrar a roupa que eu tô hoje Porque causa polêmica do frio as pernas de fora Com a minha calça de saia E três casacos, gente Então pode, né? Pode, pode Oi, meninas No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês A como abrir um sanduíche Um kimbap Estrangular Como você abre, gente Tem todo um malabarismo Como minha irmã disse Porque quando eu ensinei pra ela Ficou tipo Eu nunca vou conseguir aprender isso Mas vocês vão conseguir, ó Pega aqui e abre No meio Aí vai até onde der Aí nisso você pega uma pontinha E tira Saiu Oh meu Deus, tô fazendo isso em cima da minha cama Sujou toda a minha cama Tudo bem E aí a outra pontinha Você faz a mesma coisa Você puxa Aí Aí Saiu Pronto Você come Pimenta Então eu vou lavar roupa Olha, separei Gente, quanta roupa eu tenho pra lavar Meu Deus do céu É porque tá frio Então a gente usa tipo 5 mil casacos Aí tem que ficar lavando E aí Como eu vou lavar tudo isso Junto com esse nem maciante Pra que eu preciso trocar dinheiro Porque Eu não tenho nota de mil E agora eu vou pegar do washing machine E vou pôr no dryer E aí tem que pegar as peças e levar pra lá E não deixar caindo Ai com a mão não vai dar certo Vou deixar tudo cair no chão Aliás, eu estou com o meu sapatinho coreano Igual que eles usam E a minha meia combinando com o meu sapatinho Eu uso assim, né Eu vou arrastando Mas eu vejo que o pessoal eles pegam Põe o pé mais pra frente Segura aqui, ó Pra não escapar E anda assim Aí fica esse pedação aqui restando Já vi um monte de gente fazendo isso Já Esse é meu, né Tem que levar pra casa Gente, aqui Os coreanos eles jantam tipo Seis da tarde É muito cedo Às vezes eu não consigo Então eu perdi o horário do jantar E aí sobrou pra eu comer miojo Lá no refeitório mesmo Porque eles fazem miojo depois Pra quem perdeu Só que eu não queria comer miojo Não é bom comer miojo, né Mas eu vou comer porque tá muito frio Eu não vou sair pra comer arroz Então eu vou comer miojo Então vamos lá É a máquina de miojo, gente O miojo desce ali naquele pote E aí ele percorre os 3 minutos ali Até sair Ah, máquina de miojão da faculdade Ó, vermelhinho, bem coreanão Com pimenta E aí tem kimchi E arroz Eu nunca tomo esse leite Porque esse leite eu acho que não combina com o miojo E aí vem esse queijo É um queijo que eles colocam em cima E aí fica tipo muito delícia Fica uma delícia Vou ter que imprimir agora A minha aula de amanhã Tá aqui tudo encurando Mas a gente põe o que? Inglês Aí aqui, ó Você pode pagar com moeda Ou com o seu bilhete único Ou você paga com T-Money E aí que eu tinha um T-Money mais bonito, gente Esse T-Money É o tradicional que vende nas conveniências Eu tinha um T-Money do ursinho da Line Só que eu perdi Ai, ficou esse aqui E eu acabei de encontrar o amigo na fila Ele foi embora já Gente, é só enfiar uma câmera Que coreano já foge Não dá Não dá certo filmar coreano, gente Eles são muito tímicos Amanhã eu vou ter aula com coreanos Eu vou tentar filmar meus amigos Mas eu acho que eles não vão tentar, não A gente vai ver Ó, é nessas horas que a gente fica Ai, meu Deus, o que eu faço? Não sei Eu sei que eu tenho que ficar aqui E aí vai abrir É isso que eu sei É que também, gente É um momento muito tenso Aqui nas opções Mas aqui o professor é muito bonzinho Ele já pôs aqui na folha que eu queria E é só imprimir E nós temos um problema aqui Porque eu quero muito usar o grampeador Para grampear os meus papéis Só que ele... O grampeador está ali No meio dele está meu grampeador Gente, o que eu faço? O meu irmão está lá no meio e fala Licença aí Me empresta seu grampeador? Ó, essa sou eu agora Comprando ingresso Para o show Do One Ok Rock Eles são uma banda japa Gente muito boa Recomendo Podem ouvir Eu escuto eles há muitos anos Eu adoro eles Eles vêm para a Coreia E eu vou no show E ó, esse é o preço de show Geralmente aqui É 110 mil won 100 mil won É carinho Mas né A gente está na Coreia Eles estão na Coreia Vamos ver o show, né? Como eu estou comprando de última hora Porque eu decidi agora Que eu vou no show Tem esses lugares aqui Só que eu não sei Que lugar eu escolher Eu escolhi esses aqui Mas eu não sei Estou pensando Estou pensativa aqui Eu penso muito Antes de comprar Seu de Libra Comprei Eu vou te ver Eu vou ver vocês Quem diria que eu vei One Ok Rock na Coreia, gente Quem for foda One Ok Rock Comenta aí Porque eu amo One Ok Rock Amo muito Eu sei que deve ter Muita gente que gosta também É isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei Também se inscreve E até amanhã Beijos Tchau, tchau pra vocês Tchau